Uma injustiça cometida em qualquer lugar do mundo é uma injustiça que nos atinge. O que está acontecendo com Julian Assange exige a indignação e a mobilização de cada uma e cada um de nós. Ali, a prisão de Assange, ela viola o direito ao exercício da profissão de jornalista, o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade de informação. Assange, com a sua coragem, a coragem de enfrentar o império e denunciar os subterrâneos, os subterrâneos de um império, onde ali a luz da democracia e da liberdade não atinge. E ele fez isso. Por isso nós estamos aqui para dizer, a prisão de Assange exige de cada uma e cada um de nós a mais profunda solidariedade e mobilização.